Mecânica Nishizawa, mais de 50 anos de história e tradição em Assis e região. Qualidade e confiabilidade, diagnóstico computadorizado, serviços para toda a parte mecânica de seu veículo, suspensão, motor e câmbio, troca de óleo, revisão e câmbio automático, troca de fluido da transmissão automática com equipamento ATF 6000 Pro, Última geração em tecnologia, Mecânica Nishizawa, equipe treinada e especializada no melhor atendimento, posto autorizado Rede Automático Brasil, pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista com desconto, Mecânica Nishizawa, rua Benedito Lute, número 40, Vila Xavier, fones 3325-1563 e 3322-4679, Disque Socorro, 24 horas, 997780201, Mecânica Nishizawa, Assis.